É engraçado porque ele é gordo. Fala galera, bis maquinário, beleza? Fala meus amigos. E eu tinha falado pra vocês que eu tinha comprado uma multimídia do Mercado Livre. Não mandaram pra mim, cancelaram, mandaram dinheiro de volta. Só que aí eu consegui, aqui na cidade de Paraná, um rapaz que vende multimídia. Inclusive tá aqui ó, top, um din universal, tela Tox Queen, só o ouro, cê tá doido? Ela saiu pra mim no valor de 360 reais, com câmera de ré, com tudo já no jeito. A bichona já tá instalada aqui ó. Agora o B.O. é o seguinte, é eu instalar câmera de ré. Eu comprei a multimídia especificamente pra mim poder usar câmera de ré. Tá ali tudinho aqui os negócios da câmera de ré. Já vi um vídeo tutorial no YouTube como que instala nessa multimídia. Não tem segredo nenhum, só que dá um trabalho danado. Por quê? Porque eu vou ter que arrancar tudo a caixa de sonda ali, arrancar o banco de trás, arrancar o carpete ali, a lateral, passar o cabo daqui de trás. Tem que fixar a câmera aqui atrás. Nossa, vai dar um B.O. demais, menino. Só que vai funcionar, beleza? Então se inscreve, deixa o like pra vocês verem como é que vai ficar instalado tudo certinho. Depois que eu fazer esse corre, eu vou mostrar pra vocês, é claro, com certeza, né? Então é nóis, tamo junto. Se inscreve, deixa o like, segue o nosso Instagram daquele jeito. Rapaz, é muito vídeo, tá top, top, velho. Mais um sonho realizado, mais um projetinho de golzão daquele jeito. Rapaziada, já se passaram três dias depois do último take aí. Deu um trabalho danado conseguir colocar essa câmera de ré, mas tá instalada. Olha aqui pra vocês verem. Ficou aqui ó, no meio da praga aqui, bem discreto. Vou mostrar pra vocês ali dentro ali como é que funcionou. Eu tive que fazer um ajuste técnico, pra não falar gambiarra. Tive que fazer um ajuste técnico. Por quê? Porque a câmera de ré funciona o seguinte. Você engata a ré aqui, ela liga automática. Só que, você tem que achar o fio lá atrás lá, que é o positivo, entendeu? Eu fiz o possível pra mim poder funcionar lá, bicho. Só que aí, toda vez que eu apertava no freio, ligava a câmera. Ficava com mau contato. Aí, o que que eu fiz? Eu comprei um tic-tac e coloquei aqui ó. Aí, é o seguinte. Com o carro ligado funcionando, eu ligo esse tic-tac aqui ó. Vocês vêem aqui ó. Tá normal, né? Tocando música e tal. Eu pego tic-tac pra baixo. A câmera de ré ativa. Aí ó. Só que vocês verem como é que tá aparecendo aí ó. A câmera de ré. Agora vou mostrar pra vocês ali atrás. Ela tem um sensor infravermelho, de noite. Pra você enxergar lá ó. Ela liga até os ledzinhos lá. E fica fi leves. Fica fi leves de noite. Tem uma visão boa. Como hoje já passou bastante dia, né? Já testei já na rua certinho. Mas só funcionou desse jeito. Com o tic-tac. Aí você vem aqui ó. Deu a ré tudinho. Desliga o tic-tac. Ele volta normal. E aqui ó o seguinte rapaziada. O toque CD tá aqui ó. O toque CD não né. Multimídia tá aqui. Aí aqui tá o pendrive conectado. No pendrive eu coloquei música e vídeo. Aí você aperta aqui na música. Ele já seleciona e começa a tocar ó. As músicas que tem. Aí eu volto aqui. Eu quero colocar um vídeo pra tocar. Aperta aqui no vídeo. Os vídeos que eu passei pra cá né. Já fica aqui ó. Deixa eu voltar aqui. Pular um vídeo aqui e tal. Olha ó. Hungria. Passei pouca coisa. Eu passei acho que 5 vídeos só. Tem um volume bom. Aqui você controla o brilho ó. Aí você vai apertando aqui ó. Tem contraste. Isso. Saturação. Tudo pra qualidade do vídeo entendeu. Aqui você regula grave, médio, agudo. Lateral entendeu. Vou colocar aqui no modo mais potente. E os cara. Sente a pressão. O que é que esse moleque tá fazendo da vida. Me diz o que eu faço. Se eu nasci pra isso tudo. Isso tudo nasceu pra vir pra minha mão. Olha lá. Tão rápido demais. E as caixona da LG tá ali ó. Batendo forte daquele naipe. Ficou massa demais. E o Golzão tá desse naipe aqui ó. Volantão. Saveiro Surf. Multimídia. Daquele naipe. Entendeu. Aí eu comprei no... Na China. Deixa eu desligar aqui. Comprei na China uns acessórios pro Golzão. Inclusive tá vindo umas lâmpadas de LED. Que eu vou colocar aqui na parte de baixo do assoário. Quando chegar vou mostrar pra vocês também. Mas ficou isso aí. Entendeu. Espero que vocês tenham gostado do videozão. Multimídia. No Golzão. Ficou mala demais. Com as caixonas da LG ali ó. Câmera de ré tudo. Ficou top. Beleza. Eu não mostrei pra vocês instalando. Porque deu um trabalho danado bicho. Nossa. Eu gastei umas três horas pra colocar essa multimídia aqui. Porque vem uns fiozinhos tudinho. Entendeu. Só que eu só consegui. Porque já tinha um som instalado. Se fosse me instalar do zero eu não ia conseguir não. Porque eu não sou eletricista de carro. Eu sou eletricista de rede. Hehehe. Mas se gostou deixa o like. Se inscreve no canal. Tamo junto. E é nóis. E ó. Só lembrando. Eu comprei essa multimídia aqui na cidade. Mas ela tem no Mercado Livre também. Beleza. Como eu mostrei no último vídeo. No Mercado Livre sai por 250, 280. Até uns 300 conto. Dessa daqui. Essa daqui é a um DIN. Que você tira a velha e coloca a nova sem precisar de outra. Entendeu. Aí tem o modelo 2 DIN. Que você é a modura. Ela fica no caso embutida aqui no carro né. Ela não fica essa parte aqui pra fora. Que volta aqui ó. Mas mesmo assim ó. Ficou bacana. Não ficou feio não. Não atrapalha nada não. E é isso aí. Se gostou deixa o like. Se inscreve no canal. Segue no Instagram. Tamo junto. E é nóis. Valeu. Valeu. Fui. GoPro parar de gravar. Tchau. Tchau.